Para do telespectador, e tô sabendo viu Jairão, lá no restaurante da Peçã, conhece lá na Moni? Eu não ganhei nada do restaurante não, não anuncia também comigo aqui, lá no Maria Helena, mas o presidente falou, não, você pode falar, quando a televisão tiver sintonizado, pode falar o nome. O doutor Douglas Garcia Barbalho, é o advogado bruto, tá lá almoçando, diz que tá todo mundo prestando atenção, vocês que tão comendo aí essas picanhas, essas coisas gostosas, obrigado pela audiência viu. Doutor Douglas, bate palma pra ele, fica de pé aí Douglas, no restaurante, bate palma pra ele aí, que é o melhor advogado que tem na região aí, tá? É, tamo junto, vem comigo 99111443, Nico, hoje é aniversário do meu marido, mas quem celebra sou eu. Ué, por quê? Não é aniversário dele? Ah, tá, ela tá explicando. Quero celebrar a gratidão de ter você na minha vida, e me tornar a mulher mais feliz deste mundo, parabéns meu amor. Ô gente, eu nunca recebi uma declaração de amor dessa? Me dá uma inveja dessas pessoas, hã? Você não vai receber nunca. Você tá enrolando a mesma namorada há mais de 10 anos, rapaz? Casa com a moça. Aí isso aqui que é exemplo, ó. Isso que é homem, ó. Que homem. Ô Mauro, que homem. Hã? Parabéns pra ele, Lúcia. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur, Parque das Águas e Patinhas. Estamos aqui ligadinhos todos os dias. Um abraço, meu amigo Arthur. Um beijo no seu coração, na abertura do BG, ó. Eita! Próxima. Oi, Nico. Tudo bem com você? Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pro meu pastor, Celso Borges. Que está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe grandemente. Amo o seu programa. É nota mil. É Maria de Fátima. Oi, Maria. E o aniversário do pastor, mas vocês não me deram um pedaço desse bolo, não? Pastor comer isso sozinho? Ah! Hã? É, não. Docinho eu não gosto, não. Esse negócio de cajuzinho. Não sou muito que comeu o bolo confeitado também, não. Não é meu forte, não. Mas quando eu vejo assim, eu fico inveja. Não, churrasco é o bolo. Churrasco é o bolo. Próxima! Boa tarde, Nico. Adoro o Balanço Geral. Não perco o dia. Amanhã faz um aninho. Beijos. Izzy Gabrieli. Aqui é galo doido. 3x0. Hulk neles. Ó. Aí misturou a mensagem dele com a mensagem da neném. Né? Aqui, ó. Boa tarde, Nico. Adoro o Balanço Geral. Não perco o programa. Amanhã faço um aninho. Então é ela que tá falando. Aí, do nada, beijos. Izzy Gabrieli. Aqui é galo doido. 3x0. Hulk neles. Iraíldo, Iraíldo. O Hulk atropelou o Democrata Jacaré, hein? Esse Hulk não é fácil, não. Hulk, 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 Hulk. Próxima! Um beijo pra ela, hein? Boa tarde, Nico. É um prazer imenso participar do BG com o apresentador mais eficiente no universo. Quê? Ué, vou ler esse negócio de novo aqui, ó. Com compostura, Lamonê. Limpa meu terno aqui, Lamonê. Direitinho. Boa tarde, Nico. O rapaz tá falando lá. Aparecida que tá falando, ó. Boa tarde, Nico. Vem ela dizendo lá. É um prazer imenso participar do BG com o apresentador. Olha ela falando, ó lá. Não vou nem ver, ó. Com o apresentador mais eficiente do universo. Isso me deixa envaidecido, sabia? Hã? Eu fico muito... Ó o Jarão perguntando, cadê o apresentador mais eficiente do universo? Ó o Jarão, tá falando de mim, uai. Ah, entendeu, né? Ó o Jarão, você tá querendo dizer que... O que o Jarão tá querendo dizer? Que eu não sou eficiente, não? Eu sou perfeito? O perfeito é Deus, rapaz. Eu sou o mais eficiente do universo. E quem criou o universo foi Deus. Aí a menina falou, tá falado. Olha ele aí de novo. O meu netinho Zaias Lucas. Ele está fazendo um ano e cinco meses hoje. Sou a Cida Aguilar de Freire. Nossa, isso é um abraço. Que você seja sempre abençoado por Deus. Eu, o apresentador mais eficiente do universo. Que dia que as férias do Jarão de novo, hein? Cruz Crédito. Já pode... Hã? Voltou ontem? Posso sair de novo? Alô, Eliane? Alô, Eliane? Dá uma olhada aí que deve ter mais uma. Manda esse homem de férias. Volta, DS. Você era bom, DS. Tá vendo? A gente tem marido gostar só do ex. É, aí. Já cortou as mensagens. Vai pro intervalo. Briguei com ele.